Nosso amor é assim, pra você e pra mim, como manda a receita Nossas curvas se acham, nossas formas se encaixam, na medida perfeita Esse amor é pra nós, a loucura que traz Esse sonho de paz, e é bonito demais Quando a gente se beija, se ama e se esquece da vida lá fora Cada parte de nós, tem a forma ideal Quando juntas estão, coincidência total Do côncavo e o convexo Assim é nosso amor No sexo